Pensando no retorno do ano letivo em Dourados, foram instaladas novas lombadas eletrônicas próximo a 9 unidades de ensino. Evitar que os apressadinhos desrespeitem o limite de velocidade. Quem desrespeitar, será multado. Quem chega ao BM aqui para trazer todos os detalhes é o repórter André Barbosa, voltando aqui à nossa tela do jornal. André, quando passam a funcionar essas novas lombadas eletrônicas? E eu vou te perguntar, você que mora aí na cidade, realmente tem necessidade dessas lombadas? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Verusca. Infelizmente tem necessidade, sim, viu? O motorista douradense, ele acaba, alguns deles, claro, a gente não está citando, não está generalizando, mas alguns deles acabam desrespeitando e isso tem aumentado o índice de acidente aqui na cidade. Então, aqui onde nós estamos, por exemplo, a rua Monte Alegre é uma das mais movimentadas e recebeu um desses equipamentos. Essa lombada eletrônica que está ativada em caráter educativo, tem várias ativadas próximas às escolas aqui da cidade em caráter educativo. Essa aqui está próxima a uma escola particular. Então, o motorista, o condutor douradense, vai ter aí até o dia 16 para se adaptar a esses equipamentos. Eles já estão funcionando, mas, como eu disse, em caráter educativo, a multa mesmo pesada vai valer a partir do dia 16. Sobre esse assunto, quem conversa com nós agora é a Mariana de Souza Neto, que é diretora-presidente da Agetran, agência de trânsito aqui de Dourados. Bom dia, diretora, tudo bem? Bom dia. Olha, a gente gostaria de saber por que esses equipamentos foram ativados agora, qual a necessidade deles, por que essa medida? Nós vivemos um trânsito muito violento, com sinistros, acidentes que geram óbito devido à sua violência. E o que traz a violência desses acidentes é exatamente a velocidade. Um condutor ia a 60, 70 km por hora, ele pegando um motociclista ou um pedestre, esse sinistro com certeza será fatal. Então, os equipamentos trazem essa segurança para a frente das escolas, onde nós temos aí o público mais vulnerável, que são as nossas crianças. Bom, e como é que vai funcionar nos próximos dias aí e depois esse sistema de lombada eletrônica? Durante esses 15 dias, né, que vai aí até o dia 15, passando a valer a partir do dia 16, o condutor que exceder a velocidade, ou seja, aquele que não respeitar, que passar acima da velocidade permitida, ele poderá ser autuado. E durante esses 15 dias a gente terá blitz educativas, toda a informação nas mídias, e o condutor que passar acima da velocidade vai receber ali uma notificação educativa na sua casa para ele perceber que ele cometeu essa infração. Aí, se ele persistir, a multa vai de quanto a quanto? A partir do dia 16, caso ele descer da velocidade, a multa varia entre R$ 130,00 até quase R$ 1.890,00, aí variando de acordo com a velocidade que ele passar acima ali no equipamento. Bom, como é que foi o critério para escolher essas lombadas eletrônicas, elas que já estavam instaladas em grande parte da cidade aqui, mas qual que foi o critério que o município adotou? Nós tínhamos equipamentos que lá em 2019 já funcionavam nesses locais e demonstraram aí uma necessidade, uma falta muito grande. Há exemplo da escola Menodoro, ali na Avenida Vemmar Torres, que é uma avenida de grande fluxo e de muita velocidade. Então, o que foi levado em consideração é o número de veículos que passam em frente às escolas e a velocidade que eles imprimiam ali, gerando um risco, dificultando a travessia de pedestre, gerando risco para quem estava frequentando aquele local. Ok. Bom, a gente sabe que esse ano também já registrou aí um número alto de vítimas fatais no trânsito de Dourados. Quanto foi no ano passado e quanto foi esse ano? No ano passado, nós tivemos um total de 28 óbitos no decorrer do ano todo e agora no mês de janeiro, em menos de 30 dias, nós tivemos 4 óbitos. E a velocidade foi um fator preponderante para que esses óbitos acontecessem. Então, a gente até quis adiantar o processo, ligamos todos os equipamentos para que venha incutir aí essa cultura no condutor, de andar na velocidade permitida da via. Ok. Muito obrigado das informações, Mariana. Eu volto com você, Verusca. Mas antes, lembrando que também o sistema de veículos pesados está ativado temporariamente, também vai funcionar a partir do dia 16. Então, caminhões pesados não podem trafegar em certas áreas da cidade, então tem que ficar atento a isso também. Pelo menos 20 avenidas estão com o sistema. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, viu, André? Um bom dia para você. Até daqui a pouquinho.